Opa! O latim fica um contra-ataque de novo na cravada garoto! Que isso! Olha o lamento! Lá vem ele pra fazer a história aqui! Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal! De volta com o nosso modo carreira do NBA Tioquay 19! Estou aqui na academia a levantar um pouquinho de ferro, até porque é o mesmo sistema do Tioquay 18, né? Você precisa fazer aqui 3 repetições em qualquer aparelho pra você ganhar um boost, uma energia extra pra jogar. Isso aqui é bem importante pra você enfrentar os jogos da NBA, ainda mais agora no começo da carreira, né? Que você se cansa muito rápido, né? E além disso, cara, o dinheiro que eu ganhar aqui agora, a partir desses jogos, eu vou colocar tudo em stamina. Porque, mano, é muito difícil você driblar, tentar infiltrar quando você tá mais cansado, certo? Mas falando um pouco sobre o time que eu escolhi, eu acredito que houve muito poucas reclamações, ou muito pouca, como eu posso dizer, estranheza por parte de vocês de eu ter ido pra Indiana, que é um time onde eu queria começar, por ter começado aqui na G League, eu acho que faz tudo, casa tudo certinho aí com a história do menino Banks que ele tá construindo na NBA, certo? É contrato de um ano, como eu já falei, e talvez eu fique, quem sabe, ou talvez eu vá pra outro time no final da temporada. Essa temporada aqui vai ser só temporada de novato, a gente vai passar por ela rapidinho, beleza? Então, ao fim aqui do levantamento de peso, eu vou fazer também treino com o time, né? Porque é muito importante também fazer treino pra abrir as bads, né? As bads ajudam muito dentro do jogo, principalmente agora no começo da carreira, né? Agora dá pra fazer... olha só, cara, agora tem... Bom, galera, eu tô no treino aqui já, menino Banks. Vamos aqui treinar, deixa eu ver. Agora tem quatro treinos, né? Dá pra vir lá em cima, ó. Tem quatro treinos ainda restantes. Eu vou treinar... Mid-range, vai. Chutes contestados, vamos ver quando eu consigo acertar. E a média distância é uma coisa que eu basicamente domino, né? Ainda não, por causa do overall, como você já sabe, mas é uma coisa que o meu jogador vai dominar aí. Olha, ó, Denise perfeito, já caiu o primeiro no green. É uma coisa que o meu jogador vai, com certeza, dominar ao longo da carreira dele, né? Dez tentativas, vamos ver... Ah, tá fora da marca, hein? Quando eu chutei que eu percebi que já tava meio fora da marca. Agora tá bem diferente o destino de treino, né? Agora tem uns caras ali ajudando do time, né? Eu achei bem melhor. No 18 não tinha nem essa dificuldade. É uma dificuldade a margem, né, cara? É um chute mais contestado ali, né? Tentando simular uma situação de jogo, né? Eu quero acertar pelo ano 5 aqui, né, cara? 50% de aproveitamento. Boa, caiu. 4 de 6. Voltando 4. Boa, mais um. Bom, já tô com 50% de aproveitamento. Tô com duas estrelinhas, né? Vai contar, será? Contou. Boa. É, aproveitamento não tá ruim, não. Não tá ruim. Eu errei uma que tava fora da marca, né, cara? Olha, 3 estrelas. Perfeito. Acertei 8. Deixa eu ver. 8 de 10. Tá bom. Tá ruim, não. Tá muito bom. 3 estrelinhas. Vou pegar aqui 700 ali, então, pra subir, ó. Tem que pegar 5.000 pra abrir ali o mid-range, né? Ok. Vambora. Shurikirator Playmaking, que é o nosso jogador agora. Vamos pra mais um treino. Tem mais três disponíveis. Vou mostrar só mais um. E aí a gente vai pro jogo, porque eu tenho certeza que vocês estão bastante animados pra ver a minha estreia, né? 5.000 também tô bastante pra jogar. Vamos pegar... Esse aqui, vai. Catch and Shot vai ser muito importante aí pro nosso jogador, né? Que é a bad pra pegar e chutar, né, cara? Essa bad ajuda muito durante o jogo, porque evita a marcação, né? Bola de 3 pontos não é bem uma especialidade, mas... Vamos esperar que caia, né? 20 bolas eu tenho que acertar pelo menos os 10 aqui, né, mano? Isso fica com 50% de aproveitamento. Ó, já não tá bom. Que isso? Nem pegar a bola tá conseguindo, mano? Vambora. E é assim, o começo da carreira aqui no canal, quem me acompanha há algum tempo sabe, eu sempre gosto de mostrar a evolução do nosso jogador. Treinando, aumentando a moral pouco a pouco. A maioria dos gringos, acho que todos, né? Não tem nenhum que tá com 70 de over nas suas carreiras, né? Eu gosto de chegar, pouco a pouco, a 80, 85, 90, né? Então, eu já tô aqui com 75 de over, mas... Vocês vão ver a minha evolução, pouco a pouco. Vou mostrando os treinos, aí eu vou aumentando um pouco mais do over. Mostrando o treino, aumentando um pouco mais o over. Então, vocês vão acabar sentindo a minha evolução, ao invés de eu começar direto com 80 de over. Como a maioria, se não todo mundo, né, dos gringos fazem, né? Eu não lembro agora de ter um gringo com 70 de over. Acho que não tem nenhum, né? Acho que só eu, só um maluco aqui faz isso. Mas é o jeito que eu gosto de jogar. Eu gosto de passar um pouco mais de dificuldade no início da carreira, pra tudo lá na frente valer a pena, né? É o meu estilo de jogar. Eu jogaria assim até se fosse offline, então... É isso. Vamos lá, acertei 9. Só mais uma aqui pra ficar com 50%. Boa, galera. Bom, 50% de aproveitamento na linha de 3 pontos. Quanta? Olha, acertei 11 de 20. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Bom, vamos lá. Eu vou fazer mais alguns treinos aqui, mas eu vou cortar na edição pra gente ir direto pro jogo, beleza? Que eu sei que vocês estão bastante ansiosos. Eu vou só lá mudar o meu cabelo e aí a gente vai pro jogo, beleza? Então, corta a edição. Beleza, estamos aqui então de volta ao bairro. Vamos dar um rolezinho. Deixa eu ver se eu tenho um dinheirinho pra pegar aqui. Acho que eu tenho, né? Tem um gerente aqui, ó. Vamos lá. Acho que eu tenho, hein? Beleza. Vamos ver, vamos ver. Verônica é o nome da mina, né? Um cheque pra você. Prazer em conhecê-la. Beleza. Ó, dois cheques aí de 500. Mil moedinhas já pro menino. Tá bom, né? Vamos agora direto pro nosso barbeiro, pro Doc. E eu vou colocar um estilo diferente no moleque, beleza? Pra essa nossa estreia. Vamos lá. Corta. É isso. Toma no Doc? Vamos. Então, tô aqui no barbeiro. Vocês perceberam que esse moleque, que é o barbeiro aqui, ele já esteve no jogo antes. Ele era do 2K17, se eu não me engano. 16 ou 17. Ele era aquele nosso amigo de college, vocês lembram? Que ficavam com a gente jogando videogame no quarto, lembra? Sempre com as cenas no quarto ele tava lá, era o nosso companheiro de quarto e de time. Vocês lembram dele? Quem jogou os últimos 2K17, vai lembrar do que eu tô falando. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o estilo. Eu quero colocar o bigode pra ver como é que fica, né, mano? Dá uma... De Banks mesmo, de Carlton Banks. Deixa eu ver. Ó o bigode. Ó o bigode de maroto. Vamos lançar o bigode mais pra frente, hein? Vamos lá. Vou botar esse cabelo aqui, vamos ver. Olha aí, ó. Olha o estilinho. Tipo Gerald Green, né? Estilinho maneiro. Deixa eu pintar aqui de preto. Vê como é que fica. Acho que eu vou deixar esse cabelo aí, mano. É o mais diferente de que tem nessa versão do Black Power, né? E outros aí mais minimalistas. Mas eu vou fazer esse aqui, ó. Vambora. Vamos mudar a barba aqui também. Deixa eu ver. A barba é mais cheia, né? Estilo AK, olha só. Vou deixar assim. Vou deixar assim o estilo mais diferente. E aí a gente vai pra nosso stress. Depois eu vou mudar esse cabelo, né? Claro, esse cabelo não vai ficar, não. Só pra gente jogar o nosso primeiro jogo aqui e fazer aquela graça. Partiu, então? Bom, é a hora. Eu acho que eu vou comprar um tênis antes, mano. Bom, vamos aqui na Foot Locker rapidinho dar uma olhada. Os tênis que tem. Porque eu não sei se eu vou conseguir jogar com esse aqui que eu comprei no vídeo passado aí. Da Jordan. E eu não quero jogar com o tênis da 2K, né, cara? Então eu não vou arriscar. Bom, aqui um tênis da Under Armour, né? Tem um do Curry aqui, ó. Curry 2. Uma baratinha, né? 1.250. Um Curry 2 aqui, ó. São baratos esses, né, velho? Deixa eu dar uma comprada nesse aqui. Dá uma testada também, né? É, ótimo. Traz aí pra gente experimentar, mano. Vamos ver como é que fica esse. Malheiro que tem toda a animação dele botou no tênis, né, mano? Vamos ver como é que fica, ó. Olha aí, do Curry, ó. Isso não dá pra mudar a cor, né? Acho que vai ter que ser essa cor mesmo. Deixa eu ver. Tudo mesmo preço aqui. Ó, esse amarelo é da hora. Combina com o time, né? Deixa eu ver os outros. Ah, tem várias cores, então, né? De acordo com onde o time vai jogar, é isso? Será? Não sei, né? Não dá pra saber. Aqui não deixa nada explícito, né? Explicado. Bom, vamos comprar esses tênis. Porque, como eu falei, eu não quero me dar o luxo de ter que jogar com um tênis da Tio Kay básico, né? Aquele cinza. Enfim, agora vamos. Antes de ir pro jogo, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou jogar na dificuldade Superstar. Aqui tá o nosso calendário. Primeiro jogo contra o Memphis. Eu vou jogar na dificuldade Superstar, que é uma abaixo do Hall of Fame. 75 de over, rapaziada. Uma abaixo do Hall of Fame. Ainda é difícil. Vamos colocar aqui o segundo nome de O Bruxo. Cadê? Tem aqui em algum lugar. Eu já tinha visto antes. Aqui. Beleza? E, bom... Eu vou colocar o meu nome aqui, né, velho? Pra aparecer nas redes sociais ali. Pra eu conseguir até identificar mais rápido e melhor, né? Belezinha? Então, camisa 25. Aqui, eu vou botar vermelho. Replace. Nome e posição. Uma coisa que vocês me perguntam muito, 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 muito até hoje. Como colocam as marcas no chão. Eu vou aproveitar e vou mostrar isso também hoje, nesse vídeo aqui, em coach. Você vem aqui e deixa exatamente como tá o meu, ó. All plays, full, show out, alto e alto, né? Pra chamar as jogadas automaticamente. Se você manjar mais e quer chamar as jogadas sozinho, você deixa ali... Você desabilita as duas... As jogadas ali... As chamadas de jogada, né? No ataque e na defesa. Você desabilita. Mas eu prefiro deixar alto e aí, se eu quiser, mudar o mundo na hora do jogo, né? Então, pra deixar as marcas no chão, deixa exatamente como está aí na tela. Beleza, rapaziada? Então é isso. Agora sim, cara. Vamos direto pra nossa estreia contra o Memphis. Dentro de casa. Vamos. Olha aí, lá vem o garoto, no estilinho. Cabelinho ali. No estilo. Olha aí o tênis que eu tava falando, tá vendo? O tênis clássico da 2K, tá vendo ali? É isso que eu queria evitar. Apertando aqui o analógico, eu consigo ver os acessórios. Agora eles mostram o acessório na hora. O que é um erro é estar com essa roupa, né? Você não consegue ver os livros no braço e nem na perna. Isso é ridículo, Tio K. Pelo amor de Deus. Faz sentido isso, não? Vou botar aqui esses da perna. Mas eu não sei como é que fica, tá vendo? É porque não mostra, mano. Só mostra a mudança no tênis aqui, ó. Vou botar a meia também. A meia também não mostra. É um absurdo. Esse Tio K faz sempre o bagulho pela metade, né, velho? Foda, mano. Ah, o tênis tá aqui, da Jordan, velho. Eu posso usar ele. Não sei que nem ia dar, mano. Porque os tênis que tu compra lá pro parque são do parque, né, mano? Pô, da hora. Vou usar o da Jordan, então. Comprei esse aqui do Lebron e comprei também um do Curry, né? Mas vou usar esse da Jordan pra combinar mais. Beleza, rapaziada? Então, cara, é um erro da Tio K isso, né? Agora, pelo menos, já dá pra ir direto pro jogo e dá pra ver aqui os tênis antes de entrar. Porque no Tio K18 não dava pra ver o tênis, cara. É um absurdo. Mas não dava pra ver o tênis que você tava utilizando antes do jogo. Você tinha que escolher meio que na sorte. E aí ver quando você entrasse na quadra, né, cara? Isso era um absurdo grande. Pelo menos agora dá pra ver o tênis. Mas não dá pra ver os acessórios, né, cara? Uma pena. Então tá aí a nossa nova casa. Em Indiana. Em Indiana. Nossa nova casa não. Já era a nossa casa, né? No Merendez, como eu já falei. Já era aqui em Indiana. Então a gente vai permanecer na cidade. E tentar suprir a falta do Paul George, né? Tentar fazer uma boa dupla com o Victor Oladipo. Tentar fazer um pouco de história aqui. Eu sei que no ano de novato é difícil. Mas pra gente ganhando o novato do ano já tá bom, né? Então vamos lá. É a hora. É a hora da nossa estreia na NBA. Enfrentando o forte time do Memphis. Enfrentando o forte Mike Conley na nossa posição. Olha o Kai Anderson tá ali de titular, rapaz. Olha o Jaren Jackson ali, ó. Acabou de vir do draft e já titular lá do outro lado, hein? Então vamos que vamos. Estreia no Indiana. Olha que imagem. Coisa linda. Tá aí o Mark Gasol. Um dos meus jogadores favoritos na NBA. Tá aí o Mike Conley. Voltando de lesão. De uma grave lesão. Jogando de titular aqui. Pelo lado do Memphis. Eu, como sempre... Como sempre não. Pela primeira vez. E alguns jogos mais pra frente também. Vou começar no banco, né, mano? Acabei de chegar no time. Banco. Vamos lá. Eu gosto muito dessa combinação do Indiana, cara. Lembra o Boca Juniors, né, cara? Amarelo com azul. Eu acho que é muito bom pra times esportivos, cara. Acho que fica maneiro. Vamos lá. Estou dentro. Estou dentro. Com o meu Jordan no pé. Fazendo minha estreia pelo Indiana Pacers. Eu agradeço todo mundo que entendeu a minha escolha. Agradeço todo mundo que comentou de forma positiva o último vídeo. Com o especial. Ficou muito bom o feedback de vocês. Olha aí o contra-ataque. Vai, Oladipo. Vamos, Oladipo. Oladipo. Pra três. Opa. Oladipo no contra-ataque de novo na cravada, garoto. Que isso. Olha o Oladipo. Lá vem ele pra fazer história aqui. Ai, marca. Nossa senhora, tinha dois soldinhos. Vocês viram? Vamos embora. Estica, estica. Oladipo. Vem comigo. Boa, garoto. Pra três. Nossa, cara. Abrindo os trabalhos aqui já. Ó. Nossa senhora, airball. Situação normal. Situação normal de um novato. É isso aí, galera. É isso que vocês têm que ver. Eu tava pensando que depois do meu airball ali, né, mano. É uma situação natural de um novato, né, cara. Errar. Ó, ó, ó. Pega aí. É situação normal de um novato errar, tomar toco. É sim, mano. Eu quero que vocês vejam a dificuldade que é começar uma carreira, né, mano. E aí vai valer mais a pena lá na frente, como eu já falei pra vocês. Eu poderia ter começado direto com 80 de over, mas qual é a graça, não é mesmo? Vambora. Vambora. Uh. Vai. Oladipo. Pra três. Olha, meu Deus do céu. Passei, passei. Ai, olha isso que a defesa do cara. Bom, pelo menos a Tio K arrumou isso, né. A defesa não tá tão apelona, os caras não tão roubando tanto mais a bola. Eles arrumaram isso bastante até, mano. Muito até. Vambora. Miles, Miles. Ó, tô free, tô cold. Segura, segura. Não, não, não. Boa, boa, boa. Ele tomeu um turnover. No giro. No giro. Fake. Ó. Jogadinha no post, Green. Jogadinha no post, mais dois pontos. Bom, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu tenho que fazer o feijão com arroz, rapaziada. Cara, eu sei que você... Olha o Oladipo. Olha o Oladipo. Meu Deus, que homem. Eu sei que vocês esperam show, boas jogadas, passem com efeito. Mas, cara, é só o começo da carreira. Tem muita coisa pra rolar, né, mano. Eu tenho que fazer aqui o básico. Pra não cometer o monstro não. Pra ganhar meus minutos aqui tão chorados, né. Vambora. Turner. Turner, trabalha. Turner. Picado. Oladipo. Pra três. Oladipo jogando demais, mano. E é claro, também uma coisa que eu percebi é que eu não vou conseguir... Oh, oh. Meu Deus, que jogada. Que jogada do Ben. Uma coisa... Uh. Ai, quase que eu vou bem. É que... Olha o novato, olha o Jalen Jackson. Rebote. Boa. Vambora, vambora. Rebote é meu, vai. Oladipo. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos lá, então. Eu joguei bastante, até mais do que eu esperava. Eu não esperava jogar tudo isso, não. De tempo, de quadra, né. Qualidade de jogo, assim, vocês sabem. Um dia a gente chega lá. Olha aí, 50 a 47. Será que a gente volta pro jogo ainda? Terceiro, quarto já, hein. Tô até com medo aqui de fazer a simulação, mano. Voltamos. Tamo ganhando. Peguei. Bloqueado. Rebote. Boa. Vambora. Acelera. É, avanços. Sai, sai, sai. Sai. Oi. Segurei. Meu Deus. Que jogada do moleque. Que isso, cara. Olha aqui, ó. O bloco lá atrás. No Mike Conley. Olha aqui, ó. Usando o corpo. Olha como ele saiu do gasol, ó. Olha como que ele saiu do gasol. Protegeu bem a bola e foi pra bandeja. Vantagem é boa. Manter essa vantagem aí. Vou manter. Sai, gasol. Conley. Ah, gasol, sozinho. Isso é de brincadeira. O cara arremessa, velho. Cinco pontinhos aqui. Vambora. Evans. Boa. Evans é um bom jogador. Tem que confiar mais nele, né, mano? Olha. Infiltração. Que isso? Como é que eu errei isso? Calma, calma. Vai. Boa, garoto. Boa, garoto. Como é que eu errei aquela bola ali, velho? Como? Cinco pontinhos de vantagem. Tem não no terceiro quarto. Boa, Evans. Tem que confiar mais no Evans. Evans é um bom jogador. Olha o contra-ataque. Olha o gasol. Olha o sexto. Eu assisti a falta. Eu tenho de olho pra ele. Ah, fui pro banco e não voltei. Perdemos o jogo. Noventa e nove e noventa e quatro. Perdemos dentro de casa pro Memphis, que é uma das forças aí do oeste. Ah, mano, eu acredito nisso, velho. Perdemos o jogo. Olha assim, eu não joguei no último quarto, né? Não tive muita culpa, né, velho? Olha aí o ladinho. Jogando aqui no Superstar. Rapaziada, acho que eu já vou ficando por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar colocar dois jogos num vídeo só. E aí, dependendo de quanto minuto for, dois jogos no próximo, dois jogos no próximo. Beleza? Pra compensar vocês aí. Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer sempre aquela avaliação com o seu like e o seu comentário. No próximo vídeo também eu já vou mostrando a Boxscore. Nesse não vai dar porque eu deixei passar. Valeu?